Mundo dos Peixes Oi, galerinha! Hoje vamos aprender mais sobre um peixe. Você quer conhecer? Então confere aí! É o peixe pirará. Ele pode ser encontrado na bacia do rio Araguaia, Tocantins e Amazonas. Pode chegar a uns 60 quilos e ter um metro e meio de comprimento. A sua coloração é cinza escura nas costas e branca na parte de baixo. Assim como um tubarão, sua cauda é avermelhada, mas essa coloração também aparece na barbatana dorsal. Ele se alimenta de tudo o que encontra pelos fundos dos rios, como peixes e crustáceos. Tchau, tchau pessoal! Mundo dos Peixes